Vamos nos acomodando. Já estamos. Acho que a gente já pode começar, né? A gente pode começar respirando um pouquinho. Começando a pensar na nossa motivação. Vamos fundamentalmente hoje focar no porquê. E porquê a nossa motivação. A gente sabe sempre a grande motivação. Alcançar o estado desperto. Trazer benefício para todos os seres. Se incluir nesse todos os seres. Mas vamos pensar qual a nossa motivação para estar aqui hoje. Sentado diante da computadora, nessa nossa salinha virtual. Para meditar junto. O que a gente espera? Que motivação é essa? E com essa motivação, então a gente vai se acomodando e buscando o refúgio. Buscando esse espaço em que a gente pode observar a nossa mente, pode acalmar, olhar para o que acontece dentro da nossa mente. Olhar para as nossas sensações, nossas emoções. Aquilo que a gente traz como conceito, como ideia, junto. Então, a gente olha nesse canto onde a gente pode exercitar esse olhar e a gente busca refúgio. Dentro da nossa tradição, o refúgio é no Buda, aquele que já alcançou o estado desperto. No Dharma, a gente pode traduzir por ensinamento, por caminho. E na Sanga, que vai desde as pessoas ordenadas e a Sanga, que já alcançou o estado desperto. Até em nós que juntos estamos aqui participando. Ou seja, é o nosso conjunto de pessoas juntos. Então, observando esse espaço de refúgio, vamos visitar o nosso refúgio. Nossos versos de refúgio da nossa tradição e cada um procura se colocar. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda e no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. E com essa motivação maior, com a nossa motivação de estar aqui sentado, tendo tomado refúgio, vamos agora começar a entrar em contato com a nossa mente. Então, a primeira coisa que a gente faz é que a gente não é só mente, nem só corpo. Então, vamos organizar o nosso corpo e a nossa fala e a nossa mente para meditar. Então, a primeira postura, o que é mais importante, é estar confortável, mantendo a coluna reta, sem tensão, sem tensionar. Se a gente observa o nosso corpo, observa a nossa fala, que é o silêncio, que é essa fala que acontece na nossa mente, ampla, mera, luminosa. E a gente começa, então, observando, acalmando a mente, tendo como objeto a nossa respiração. Dando a respiração, observando a respiração que entra, observando como ela se espalha no nosso corpo, como o ar sai pela nossa narina, concentrando nesse objeto e mantendo a atenção plena, sem fugir, sem rejeitar pensamentos, sem correr atrás dos pensamentos. Apenas vendo que ele surge e desaparece. Apenas vendo que ele surge e desaparece. Apenas vendo que ele surge e desaparece. Obrigado. 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 Devagarzinho, vamos abrindo os olhos. Obrigado. Observar nosso corpo. vamos nos observar um pouquinho essa primeira meditação que a gente faz normalmente que é chamar, tá calmo permanecer dá oportunidade pra gente observar a nossa mente como é que a gente está tá agitada tá calma tá sonolenta como é que a gente tá, como é que a nossa mente tá, como é que o nosso corpo tá a gente tem dúvida a gente acha que tá tudo bem que foi perfeito e é um momento que a gente pode trocar agora se ficou alguma dúvida da outra desde a da nossa último encontro se tá tudo bem como é que tá a nossa mente agora mais especificamente dúvidas e questionamentos sobre essa também pra quem tá aqui da primeira vez pode ficar à vontade e aí Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo de você. Tudo bem também. Eu acho que eu só senti um pouquinho de falta do pranayoma. Se a gente pudesse fazer, me ajuda muito. É legal. A gente pode fazer. Você pode fazer isso. Quando a gente vai fazer, você mesmo, sem precisar colocar o dedinho aqui ou o dedinho aqui, você pode observar, você pode fazer essa inspiração. Ela faz parte também desse processo de limpa, acalma, observa e ajuda também esse pranayama. Ajuda muito, bastante. Vamos, antes da gente começar a segunda meditação, a gente vai ter uma fasezinha de acalmar. Eu vou pedir, então, Yuri, você conduz o pranayama? Tá bom. Só responder a Nayamara aqui. Conta o que vocês estão estudando o livro. Começou agora, né, Sheila? O Mamodra, que é das segundas-feiras, começou tem... Já tem um mês, mais ou menos. Mas isso, em se tratando de um livro, quando a gente estuda, é pouquinho, né? Porque... Tá em que página? Eu uso o Kindle, né? Mas tá no princípio. Tá na página 36. Ai, obrigada. A gente pulou o prefácio, né? Por isso que tava demorando. A gente começou 12 de abril, então faz um mês mesmo. É um mês, mais ou menos. E aí a gente vai começar a entrar nas práticas preliminares agora. A ver o que é a prática preliminar do Mahamudra agora. E aí, vamos, Yuri, fazer. Vamos para a Nayama. E depois, deixa eu explicar o que a gente vai fazer agora. A gente vai para Vipassana, né? Ou a nossa meditação analítica. Em que a gente já trabalhamos sobre os quatro selos do Dharma. E a gente agora vai entrar em observar o que a gente costuma de chamar as seis estados mentais fundamentais. Ou seja, as seis perfeições. Para a mita, quer dizer, perfeição. Então, e essas perfeições são perfeições o quê? Essas perfeições dos nossos estados mentais. E a gente começa hoje com essa primeira perfeição. Ou esse primeiro estado fundamental. Que, teoricamente, é o mais simples. Mas tudo é muito simples e a gente complica muito. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre, vai pensar e trabalhar sobre generosidade. Pela prática da generosidade e de outras perfeições. Que alcance a iluminação e o estado desperto. Para, com isso, trazer benefício para todos os seres. Esse é o nosso refúgio, né? A gente fala sobre isso no nosso refúgio. Então, vamos lá. Vamos começar essa segunda. Acalmando a nossa mente de novo. E a pedidos da Camila. A gente vai começar pelo Fazendo o Parnayama. O Yuri vai dirigir, tá? Com cor ou sem cor, Sheila? Só as respirações. Tá bom. Vamos virar, tá? Tá bom. Então, aqui para a meditação. Chamada de meditação de nove ciclos, né? Nós vamos pegar a nossa mão. Nós vamos tapar as narinas alternadamente, fazendo os nove ciclos da respiração. Então, para começar, nós vamos tapar a nossa narina esquerda. E vamos inspirar pela direita. E expirar pela esquerda. Novamente, inspirando pela narina direita. E expirando pela esquerda. E expirando pela narina direita. Mais uma vez. Agora nós vamos fazer um movimento inverso. Inspirando pela narina esquerda. E expirando pela narina direita. Então, vamos lá. Primeira vez. Inspirando pela esquerda. E expirando pela direita. Inspirando pela esquerda. E expirando pela direita. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora nós vamos repousar as mãos. E vamos inspirar por ambas as narinas. E expirar por ambas as narinas também. Três vezes. Então, vamos lá. Primeira vez. Última vez. Última vez. E agora nós vamos repousar a mente. E agora vamos repousar a mente nesse estado. A nossa postura. A nossa postura de corpo, de fala e de mente. E vamos, então, trazer com a nossa mente a palavra generosidade. Generosidade. O que é generosidade? O que é generosidade? Quando eu observo generosidade, quando eu tento definir, como é que eu me sinto? O que é que o sentimento de generosidade produz no mundo? E agora vamos repousar a mente. E agora vamos repousar a mente. E agora vamos repousar a mente. Vamos trazer à nossa mente algum momento na nossa vida em que a gente foi generoso a gente praticou generosidade da maneira como a gente entende generosidade e vamos observar o nosso estado mental a nossa percepção a nossa sensação o que acontece na nossa mente no nosso corpo quando a gente pensa, quando a gente traz memória traz na mente um momento em que a gente praticou generosidade temos que números e também iam se sentir a gente que nunca pode pensar que a gente e que a gente e que a gente Obrigado. Você tem que observar todos os detalhes, o que está acontecendo com a gente, como é que você se sente, como é que você vai ficando preenchido, com que tipo de sensação, com que tipo de emoção, com que tipo de sentimento. E volta à mente, o que é ser generoso. Quando eu sou generoso, o que acontece? O que aumenta em mim e o que diminui em mim? O que aumenta em mim? E vamos inspirar e expirar. Agora, repousando a mente nesse estado, a gente vai buscar a mente da gente num momento em que a gente não foi nada generoso. A gente pode, num momento em que a gente estava estressado, irritado, impaciente. Porque algo, uma situação, um outro, não foi generoso. Não usou de generosidade. A gente julgou, a gente, a gente, a gente não relaxou, e traz a sua mente da mesma maneira que a gente trouxe o pensamento, o momento da generosidade, o momento não generosidade. O que que é isso? O que que é isso? Como é que eu me sinto? Como é que eu observo essa situação? O que que produz em mim essa não generosidade? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E observando a vantagem E desvantagem Como a gente se sente Como a gente percebe Voltando para a generosidade Observa os dois estados mentais Em que a gente trouxe a mente E repousa a ele Só inspira e expira E repousa a mente Observa, analisa E repousa E respira E aí E aí Obrigado. Devagarzinho, continuando, mantendo essa observação. Vamos agora. Vamos falar um pouquinho sobre essa perfeição. Vamos conversar um pouquinho sobre Dana, esse estado mental de generosidade, perfeição da generosidade. O que é? O que ela traz? O que eu ofereço? O que eu recebo? Obrigado. 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 Vou só falar do que surgiu também. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. então desse momento de hoje acho que eu ia dizer generosidade é deixar ir vou explicar um pouquinho mais você pode falar um pouquinho mais sobre esse conceito de generosidade é porque deu uma tranquilidade a concentração aumenta e achei que passou pelo permitir de deixar ir deu uma concentração uma tranquilidade contra essa concentração ao mesmo momento uma uma tranquilidade uma presença diferente e passou pelo deixar ir quando me relacionei com a palavra generosidade eu não fiquei pensando muito em que seria generosidade em dar ou fazer mas deixei ir então pra mim hoje seria deixar ir deu pra ouvir melhor deu deu sim muito bem muito bem eu percebi bem eu comecei a meditar sobre a generosidade a partir de um sentimento um pouco negativo que é o da impotência porque a gente tem passado por um momento muito complicado e aí eu fiquei pensando que parece que a generosidade que a gente faz pro outro nunca é suficiente né e aí me veio um sentimento de sofrimento por não conseguir fazer o que eu acho que eu deveria fazer pro outro e aí depois eu pensei que esse processo de sofrimento também era um processo de sofrimento que me atingia e aí eu pensei que também a gente tem que ter a generosidade com a gente mesmo né que é um equilíbrio que eu acho muito difícil de atingir ainda mais nos tempos que a gente tem vivido né completando um pouco o que a Camila disse vocês estão me ouvindo? sim completando um pouco o que a Camila disse eu acho que ajuda pensar também na generosidade como como aquilo que transborda né de nós aquele sentimento de querer conceder algo a alguém porque nós já temos nós já estamos surpresos né então esse excedente ele meio que tá ali disponível e isso que a gente dá não precisamos ficar nos sentindo culpados por não conseguir dar tudo possível né porque se acabar pra gente também se não tiver disponível no momento acaba sendo de certa forma uma autoagressão então é interessante assim me ajudou a pensar assim e eu acho que até no sentido assim ideal né quando a gente fala de a gente tá no estado de Buda iluminado talvez eu acredite que a generosidade exatamente entender que nós somos o outro e o outro também é a gente né e aí essa barreira né do eu e o outro ela se dissolve mas isso também é uma coisa mais pra gente trabalhar ao longo prazo né isso aí isso aí Camila isso aí eu meditei na generosidade fiquei pensando assim nas situações que não envolvesse necessariamente e também né mas assim não necessariamente essa questão de ter que dispor assim dispor de dinheiro de recursos financeiros pra ser generoso porque às vezes a gente se justifica muito nisso pelo menos eu de que se eu tivesse se eu pudesse se eu né se tivesse tal x valor pra doar alguma coisa assim então eu fui buscar mais a energia da generosidade e pra mim é doação generosidade é doação é é é um estado de estar com com os outros em doação e essa energia de generosidade você pode estar ouvindo você pode doar o seu tempo você pode doar o seu pensamento pra buscar uma solução em conjunto e aí quando eu me vi assim ficou mais sutil ficou mais suave e me fez bem e quando pensar em o que não faz com que eu seja generoso em algumas situações eu pude perceber muito o apego e o desejo e aí logo em seguida também percebi muito o a inveja e o ciúme também eu percebi que pode me prejudicar em algumas situações de não ser generoso então isso que você está dizendo é super importante seria como quando eu sou generoso eu estou sendo extremamente generoso comigo quando eu ofereço quem é o beneficiário desse oferecimento o maior beneficiário quem é que se liberta supera o apego como você falou a avareza o que é esse estado de generosidade traz o que para quem e é isso que você falou nem sempre generosidade pode ser dar bens materiais pode ser dar comida pode ser mas pode ser dar atenção pode ser ouvir pode ser dar o nosso medo mostrar pode sobretudo ser destemido e dar espaço para que o outro descubra né a própria coragem a própria liberdade a própria sabedoria da generosidade legal obrigada obrigada tem a ver tem a ver espaço né de eu fico pensando como seria conhecer o espaço né porque dá um espaço diferente que que é ele que dá é uma coisa assim eu não sei explicar mas é o espaço que dá é o espaço que que oferece né é o estar livre né Tamaia isso como é o estar livre é o ver poder ver o que que me aprisiona abre abre é também né é ok obrigada Tamaia às vezes tenho dificuldade de de entender aqui o som pelo som não faz mal a gente repete a gente fala de novo não tem problema mas a gente ouviu muito bem você eu ouvi quer dizer vocês ouviram todo mundo ouviu o som Obrigado. O que apareceu para mim durante a meditação foi que eu parei para repetir o que me impede de ser generoso quando eu não sou generoso, né? E passei um pouco assim pelo que o Wanderson falou também de generosidade não como algo concreto, né? Não como objeto material, né? A generosidade não é só isso. Pode ser também tempo, atenção, carinho e por aí vai. Muitas coisas. Vocês já deram vários exemplos aí. Mas eu também levei para um outro lado, que foi juntando um pouco com os selos que a gente já vem trabalhando essa semana, né? Essas semanas. De entender esses objetos dos quais a gente se apega, né? Pode ser não só dinheiro, não só um presente, uma comida, alguma coisa. Mas também esses que eu falei agora, o tempo, a atenção, o que o Wanderson falou, o olhar. Quando a gente entende tudo isso como muito concreto, como muito existente, como muito palpável e valioso, a gente passa a entender aquilo como algo que eu não posso prescindir, né? Eu não posso compartilhar com o outro. Então, eu acho que quando chega nesse ponto é que tem um obstáculo bem grande para a generosidade. Então, eu acho que tem um obstáculo bem grande para a generosidade. Então, eu acho que tem um obstáculo bem grande para a generosidade. Seria uma distração com os sentidos, né? Aí quando abre... É acreditar demais na coisa, Tamaya. É acreditar demais no seu tempo, é acreditar demais na sua posse ali, que não pode compartilhar. Quando a gente vai, tá? Fala, Valdir, por favor. Na meditação que você pediu para a gente refletir, né? Ou meditar sobre a generosidade, eu fiquei, primeiro, procurando o conceito de generosidade, de empatia, essas coisas que o Vander falou, que todos falaram, né? É você doar um pouco, é se sacrificar um pouquinho para os outros também, pode ser monetariamente, financeiramente, objeto, tempo, atenção. Mas o que me ocorreu durante a meditação foi o sentimento que eu tive a oportunidade de ter depois de ter doado alguma coisa. independentemente do que tenha sido, né? Atenção, alguma coisa, objeto, roupa, enfim. E aí eu lembrei disso, na meditação eu fiquei mentalizando isso. A sensação que eu tive de ter saído de um lugar, que eu tive a oportunidade de doar alguma coisa, o sentimento é impressionante, é uma coisa muito linda, muito gostosa. O bem foi maior para mim, foi a sensação que eu tive. Eu estava indo embora para casa, de carro, no trânsito, eu nem percebi o trânsito, eu estava feliz. E é uma coisa que eu só percebi, era no dia, eu cheguei em casa bem diferente, bem feliz, mas agora, que a Sheila, que você falou para a gente meditar sobre isso, o que me veio na meditação foi o sentimento e o que nós temos quando a gente consegue praticar generosidade, achei interessante, seria muito legal. Exatamente, Waldir, eu fiz uma doação de comida para uma menina de rua, que mora aqui perto de casa, e aí eu entreguei a comida para ela, e ela me deu um sorriso, assim, que quando eu vi o sorriso dela, aquilo me preencheu. Depois eu fui caminhando, assim, me afastando, voltando para casa, e eu comecei a chorar, assim, de, não sei, eu me senti em êxtase, e depois eu fiquei pensando nela, falei assim, ajuda ela de outras formas, e depois a minha mãe foi até conversar com ela, falei assim, lembra da minha filha, que ela te deu uma comida, não sei o que, e aí eu falei, não, não lembro não, eu falei, ah, não tem problema, mas eu lembro. É muito bom, muito bom isso aí. E é tão bom esse sentimento, essa sensação, né, e o que que impede a gente de ser generoso? E se a gente, se nós somos os maiores beneficiários, a gente recebe o maior benefício de uma prática de generosidade, o que que impede a gente de ser generoso? E se a gente puder transbordar isso para, para o nosso momento, presidente, o que que impede, o que que, se a nossa segurança, a nossa felicidade, a nossa iluminação depende, né, dessa perfeição, dessa generosidade, o que que impede, gente, de praticar essa generosidade? O que que impede os seres de serem generosos? O que impede os seres de serem generosos? Eu fiquei na dúvida, acho que ela é retórica a pergunta, eu vou responder mesmo. O que que impede os seres de serem generosos? Se você é o maior beneficiário de um ato de generosidade é você, o que que te impede de ser generoso? Na temática da minha ali, foi justamente essa, acreditar demais naquilo que eu procuro manter comigo, entendeu? É o nosso eu! É o nosso eu! É exatamente essa sensação, é perfeito, é exatamente isso. E aí a gente volta lá, como tudo, como a gente, lembra que a gente falou que todos os selos permeiam tudo? O que impede a gente, o que impede a gente, o que impede a gente de praticar a perfeição da generosidade? Ou é a gente achar que existe algo a ser dado? Ou existe algo a ser possuído? Algo que tem uma existência e que a gente precisa possuir? É a nossa mente dual que vê eu e o outro pra quem eu tenho que dar alguma coisa e que é diferente de mim, não é? E aí a gente vai mergulhando e a gente vai começando a perceber que generosidade, como perfeição, ela é imensa. A prática da generosidade é imensa, é complexa. Porque pra ela ser perfeição, não tô dando nada, ninguém tá recebendo nada, nada tá sendo dado ou está sendo recebido. Mas ao mesmo tempo, algo tá sendo dado, algo tá sendo recebido, alguém tá recebendo e eu tô dando. As duas verdades, relativa e absoluta, juntas. Tá, é muito mais... Ah, perdão. Ok, pode falar. O que eu ia dizer, passou assim, abrindo mão dessa autoimportância, é mais um agradecimento, de alguma maneira. É aquele sentimento de agradecimento, sim, agradecer. E a avareza, o apego, ele é proporcional da grandeza de um sentimento da generosidade. O apego, o apego, a avareza, ele traz sofrimento, transtorno na mesma proporção também, né? A gente se apega muito à coisa, não quer dividir, não quer dar nada pra ninguém, não quer... Traz um sofrimento também na mesma proporção de grandeza, né? Deixa a gente aprisionado. É isso aí. Deixa a gente aprisionado. A gente fica preso. A gente fica infeliz. Isso. A gente fica infeliz e preso porque a gente acredita que aquele objeto tem uma existência tão inerente, tão preciosa, que a gente tem que se agarrar a ele. E a gente olha aqui, eu olhei aqui pro relógio, quando eu fiz assim, e vi que a gente foi um pouquinho além, né? Para além, para além. Muito além. E que bom, e que bom que a gente pode começar a trilhar esse caminho desses seis estados mentais, ou das seis paramitas, ou, se a gente fizer o caminho das paramitas, é o paramitayana, que a gente falou quando a gente leu na segunda-feira, ou Mahamudra, né? Então, gente, agora, hora mesmo de dedicar esse encontro, dedicar o que a gente construiu aqui juntos. E... 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 Vamos lá. Vamos trazer para a nossa mente todos os seres, todos que a gente acredita que a gente pode partilhar, compartilhar generosamente. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, da Lailana, bem como todos os mestres de todas as tradições, que veiculam uma mensagem de paz, tenham longo a vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, que todas as virtudes que tenham alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, sejam dedicados para o benefício de todos os seres sencientes. Posso a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua compaixão e sabedoria aumentam nessas e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todos os fenômenos como tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite. E posso imediatamente, ao despertar, perceber a manifestação de sabedoria pura e o surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação. Vai trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.